Fala galera, estamos aqui no Path of Titans para o lançamento épico do novo mapa e saca só como ele está. Olha só que incrível, eu já estou até vendo uma carcaça daqui. E claro, a gente está aqui de Alossauro com a nossa skin. Olha que da hora, sim, para quem não sabe eu tenho uma skin oficial aqui dentro do jogo. Infelizmente não tem como adquirir ela por enquanto, mas olha que belezura. Muito massa, né galera? Achei lindo, Janek, achei lindo. E vamos aqui explorar, caçar e tentar fazer até um grupinho de Alossauro se a gente encontrar alguém. Mas vamos lá, vamos explorar esse mapa aqui porque pelo que parece está bem gigante, velho. Vamos indo. Eu estou com cautela aqui porque a gente não sabe o que pode encontrar, pelo que parece aqui tem bastante parte desértica. E estou vendo algumas carcaças também, eu vi uma ali de um ceratopsídio. E aquela ali eu não sei o que é, não tenho certeza, eu acho que é um espinossauro. Mas já estou chegando perto aqui, vamos lá. Vou ficar claro olhando para os lados aqui, para ter certeza de não ser atacado por nenhum ângulo. Ah, é um amarga. Vamos pegar um pedaço dele. Aí, pronto. Arranquei aqui uma costelinha e vamos dar uma passeada com ela agora. Olha que paisagem bonita aqui, ó. Eu estou sentadão contemplando ela com a minha carcaça aqui que eu acho que já está podre a essa hora. Está formando aqui atrás um redemoinho ainda. Opa! Caraca, daqui a pouco vem um tornado aqui de areia. Vamos se levantar agora. Pronto. Aí, ó. E vamos devorar a carcaça, antes que ela fique podre. Aí, comi. Dá só umas mordidinhas aqui, uma giradinha. E... Aí, ó. Ah! Devora! Aí, pronto. Devorei. Perfeito. Vamos voltar aqui então, né, galera? Vamos indo por aqui. Vamos dar mais uma explorada aqui na redondeza. A carcaça do amarga, se eu não me engano, está para cá. Ali está ela, ó. Vou deixar ela ali. Porque eu quero mesmo é explorar. Vamos correr para cá, ó. Já dá uma olhada aqui para o lado. E tentar, pelo menos, escutar alguém se gritar, né? Ó, aqui parece um local legal. Vamos indo por aqui. Olha só o que está se aproximando da gente. Tem um sarco. E eu já mandei uma ameaça para ele. Mas eu acho que ele está de boa ali, ó. Mas eu estou ameaçando porque eu quero encrenca. Vamos ver se ele vai cair na minha. Eu acho que não. Tem outro sarco aqui, ó. Esse aí eu não tinha visto. Caraca, o maluco veio do nada, velho. Poderia ter me atacado aqui. Um megalodon. Galera, olha só. Ou é um tubarão normal. Filhote de megalodon aqui, ó. Eita. Opa. O cara está protegendo. Vou ameaçar. Ei, deixa aí essa carcaça para mim. Eu quero esse filhote de megalodon aí, ó. Toma. Mordi. Aí, beleza. Não dá mais uma ameaça. Quero mostrar para ele que eu estou hostil. Ó, está chegando o megalanning agora. Sai. Vamos dar mais uma mordida. Ih, o cara não vai sair da carcaça. Eita, moça. Do nada, velho. Toma. Mordi. Estou mordendo. Aí, já era. Acho que ele vai cair. Aí, está fugindo agora. Ah, agora tu foge, né? Beleza. Foi para lá. E está gritando para mim ainda. Caraca, estou ferido, galera. Cara, tem umas mordidas aqui que eu não esperava. Eu achei que o cara não ia atacar a gente. Me quebrei. Me quebrei. Vou mandar aqui um... Pronto. Mandei um alerta. E vou embora. Ferido. É, teve essa vitória aí. Depois eu vou atacar aquele megalanning ali. Ele vai ver. Eu vou deitar aqui na sombrinha e recuperar um pouco. Caraca, vocês viram o filhote de megalodon, velho? Sinistro. Vamos dormir aqui um pouquinho. Se ele se aproximar, eu já me levanto e ataco ele. Aí, ó. Descansando. E chegou um cerato lá do nada, ó. Aí, galera. Consegui me recuperar um pouco aqui. Já estou indo novamente para o combate. Na verdade, eu vou tentar uma outra abordagem aqui. Vou mandar amizade para o Sarco. Vamos ver. Eu poderia caçar aquele ceratinho também. Quero essa carcaça aqui, ó. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, o outro mandou amizade. O Sarco está olhando aqui aleatoriamente. Opa. Saiu correndo. Vamos ver. Vai mandar amizade ou vai querer lutar? Vou mandar mais uma aqui, ó. Ó. Vou mandar aqui uma sacudida. Talvez isso aqui mostre a minha amizadezinha. Tá. Pelo que parece, está de boa. Nossa, olha que da hora, galera. Sério. Vou mandar aqui mais um sacode. Depois de enfiar a mordida no cara, velho. Eu venho aqui na amizade. Vamos deitar do lado. Quer dizer, eu não quero ser muito abusado também, né? Vamos se levantar. Aí. Pronto. Só queria ver aqui o filhote. Na verdade, eu vou deixar a carcaça para ele, né? Vamos deixar, galera. Teve uma luta boa aqui com o cara. Vamos deixar ele aí. Eu vou aproveitar que chegou aqui um sucumimo e o cara está utilizando a minha skin também do pacote. Aí, ó. Foi embora. Mandar amizade para ele. Não vou atacar esse sucumimo aí por respeito. Já que ele está usando a nossa tom de pele, né? A nossa skin. Ó. Chegou outro sarco ali. Acredito eu que é o mesmo sarco que estava nadando, eu acho. E tinha chegado um megalane aqui. Até por isso que eu estou aqui ainda. Só que o cara sumiu, velho. Desapareceu. Eu olhei ali para o sucumimo. Eu ia olhar de volta para ele. Só que ele não está mais aqui. E tem também um espinossauro lá na água. Ah, lá está ele do lado lá, ó. Ah, lá está o carinha, velho. Ele fugiu. É, infelizmente, vamos ter que deixar, né? Vamos voltar aqui então para o meio da ilha. Vamos deixar ali o filhote de megalodon. E vamos tentar procurar aqui mais algum alossauro. Alguns momentos depois. Olha só isso aqui. Chegou o Mega e o cara dropou uma tartaruga na nossa cara. Eu estou aqui agora com o sucumimo. Não é aquele mesmo sucumimo, mas o cara também está com uma skin. Nossa aqui. Mandar amizade. Aí, ó. Pronto. Ele chegou aqui junto comigo porque ele viu aqui o megalane chegando, né? E pegou. Eu acho que era para mim isso aí. Essa tartaruga está meio mole, velho. Coitado da tartaruga. Ok. Então eu vou perdoar o megalane. Na verdade, eu nem sei se é esse o megalane que atacou a gente. Mas eu vou perdoar a tua espécie. Manda amizade para ele aqui, ó. Pronto. E uma sacudida. Aí. Vamos pegar aqui. Agora é minha. Valeu. Vamos embora. Obrigado aí pelo presente. O outro foi embora. Desapareceu. Vamos lá. Vamos levar aqui embora essa tartaruga. Tadinha tartaruga. Olha só aqui o sucumimo na nossa frente. Eu acho que é o nosso brother, velho. Estou aqui com a tartaruga ainda. E ele está com uma... Você vê que eu acho que não é o mesmo, não. Ele está mais escuro, pelo que parece. Enfim. Vamos passar para cá. Eu cheguei agora do outro lado aqui. O cara está mandando ameaça para mim, velho. Dropei no chão. Pega aí. O cara tentou me atacar, velho. Por quê? Eu achei que você era o meu amigo. Eu nem sei se é o mesmo, né? Mas tudo bem. Vou mandar ameaça para ele. Aí. Esse pai é o mesmo, cara. Eu acho que é o mesmo. O cara está vindo. O louco vem. Nossa. Mordi. Toma. Aí. Mordi ele. Estou tentando empurrar o cara. Aí. Beleza. Não sei correndo. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos usar aqui o terreno ao nosso favor. Aí. Beleza. Caraca. Eu não esperava por essa. Ele está bem machucado lá. Eu também estou bem mordido aqui. Vamos deitar. Recuperar um pouquinho. E aí voltar para o ataque. Até porque a gente não desistiu, né? Olha. Ele deitou também. Aí vamos se levantar. Ele está se achando. Olha. Ele se levantou. Ah, não. Agora eu vou mandar ameaça. Bem, então. Vai vir, então. Vem. Ó. Está mordendo ali. Ó. Pegou. Ó. Está indo embora. Ó o cara. Ó o cara, velho. Vamos atrás dele. Vamos pegar ele. Aqui, ó. Vamos por aqui. Não. Ele foi para a água. Não. Não. Volta aqui, covarde. O cara furtou minha carcaça e foi embora, velho. Na cara dura. Ele só queria minha carcaça. Fiquei triste agora. Sumiu. O cara furtou nossa carcaça, velho. E, bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado. Se divertido. Deu para dar uma exploradinha muito legal. Encontramos um filhote de Megalodon. E, ainda por cima, lutamos contra a Sucumimos. E, também, lutamos contra a Megalânia e vários outros dinossauros. Tem até cristais aqui. Olha só. Que interessante. Então, é isso. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu likezão. E, principalmente, vale o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Que irado, galera. Sério. Muito irado, velho. Curti demais. Comente aí o que vocês acharam. Valeu. Tchau. 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 Tchau.